Música Desde o princípio quando te necessitem Desde o momento quando a mirarás Desde o momento quando eu só me encontrei Quando tu me mirarás, se foi a comer E supe que me amabas E me lembro de mim E supe que me amabas E me lembro de mim Que há muito tempo